Música Ou fica Sylvanas E Genji Tá, vamos fazer assim Sylvie e Genji Top Vem bot com Shepard Genji Anda pelo mapa se quiser Mas Tá, eu acho que ele vai ter que ficar top Isso Tá, vamos fazer o seguinte A gente regenera isso aqui mais rápido Ele precisa de mana Não, movement speed Eu quero movement speed Eu gosto de movement speed Ah não, menino fogo Pode crer Tá, calma Vamos Vamos com calma Deixa só Deixa rolar o rejuvenation Eu vou chamar de rejuvenation Então No Warcraft 3 Por isso que eu tô falando Ele vai ter No Warcraft 3 Ele tinha mais ou menos isso Tem ninguém lá não Ah, tem bomba É muito tempo É muito tempo que fica isso Vamos Vamos Hum, fiz boss Tá, como é que a gente Tá, Abathur Abathur Você vai ter que ficar E é assim que se adapta Com um time diferenciado Você tá me entendendo Você está me entendendo Vocês estão me entendendo Ajuda o top Abathur Ajuda o top Tá, não Ainda Mas eles Eles mudaram também Tudo bem Mas eles mudaram Pra uma coisa meio bosta Simpá Alex Trasa tá no top A gente vai pegar o bot Cara, meu mouse tá Alô 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 Ah Ah Uh 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 Vai ter Que Assim Por agora A gente não tá perdendo Tá bom, tá ligado A gente tá empatando O que já é Ah lá Três do bot agora Perfeito Olha só que legal Olha só que legal Olha só que legal Posso meter o lobo agora Uh Subiu, hein Subiu, hein Olha lá, de novo Pega dois Ah, Ricardo Vai se fuder E aí, Joe Tá drogadinho Pegou dois Pegou dois Pegou dois Pegou dois Se pegou dois Pegou dois Pegou dois Não pegou Uh 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 Tá indo, tá indo, tá indo Vamos, vamos Uh Pega o globo aqui Eu tô vendo Pera, pera, pera Eu quero, pera, pera Pera, pera Gordinho Não é assim não Viu, gordinho Oh Oh Oh, não Linda Isso aqui é sinergia Desde o Desde o Batman Peguei, mano Valeu Fica aqui, fica aqui Eles querem tentar agora Vou pegar uma mana aqui Legal, legal, legal Ah, enemy healing Uh Uh Peguei três Peguei três pessoas Uh Uh Ah Tu Tunei pra caras De novo Mano, mano Tunei pra caras De novo Olhei pra cara de novo Cara, o rio é meio nojento Vocês estão sentindo? Aqui tá nojento, eu não sei como tá pra vocês Na stream A visão aqui tá meio explota Aí diz que vocês mataram Mataram Calma, calma, calma Fica na frente, fica na frente Ai, closer, perto demais Demais, 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 demais Vamos pegar um globo aqui Será que ele tenta? Não vai, né? Você não ganha isso aqui Tá, vamos Não vai ser Não vai ser bom isso aqui A gente já coloca Tá vendo? É o pré O pré-heal, que a gente chama de pré-heal, né? Sabe o pré-sal? Tem o pré-heal também Pegou, 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 pegou Quando pega, pega O Hanzo tá te regaçando, tá ligado? O Hanzo tá regaçando ele Se eu matar o Hanzo Cara, o começo do jogo já Tipo, a gente vai perder agora Mas tá bom Não foi nada mal, não Mas o Hanzo tá meio grotesco Eu vou ser bem sincero com vocês, tá ligado? Tão muitos zergs O lagzinho? Ah, você tá com lag, mano, não sabia Põe mal, não sabia É, o Hanzo tem que morrer primeiro O Hanzo tem que morrer aqui, não é? O Hanzo tem que morrer Os dois! Não consigo, não consigo Não consigo, não consigo aqui É, caiu Tá bom Tá com mais XP O Hanzo tem que morrer O Hanzo tem que morrer O Hanzo tem que morrer Não peguei Ok Ah, agora Vamos andar em Cara, mas Fica olhando o boss Só perdi um Já vi 200 negros Pegar esse boss Assim Tipo, fake do boss Sabe? Um pouco de agonia Especialista A gente vai Pegar isso Porque o cara Eles se indultam Dois caras Que chegam em mim Ha 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 Voltar no cooldown Lutar no cooldown Essa porra Aqui a gente luta no cooldown Não quero saber Eu só quero matar nele A gente tem que manter O Regrote Nucon Shepard Sempre Vamos Quatro Cinco Vai daqui Depois aqui Entenderam? Aqui, aqui, aqui Não, era o caminho Era o caminho Era o caminho Era o caminho Que vamos fazer O que? O que? Ficou um pouquinho demais o salvejo ali na trechinha. Ai ai! Pô, você tem que ficar... é, não fica no Genji não, que o Genji não... Com o respeito, não vai fazer nada. Perdeu ele. Você tem que ficar no cara que fica melee, o Genji não tá ficando melee. Não adianta, não adianta. Nossa, achei que ia roubar. Então nessa situação que é foda, tá vendo? Não vai pra base, calma. Tem que ir. Isso, agora ele bateu. Opa! Opa! Ople! Não... A Batur tem que ficar no bot agora. A Batur. Alô! Aí. Tá de boa ainda, tá de boa ainda. Não ligo muito. Não levei o ki... Ah, vai. Perfeito. Ah, eu vou aumentar a área pra pegar aqueles bichos ali. Coloca nela que eu vou... Eu tenho que lembrar sempre a primeira pessoa que eu coloquei a partir da terceira. Então tipo, um, dois, eu sou o dois, né? Então depois da próxima, a primeira tem que ser a Sylvanas. A gente pode refletir essa porra. Eu não falei, velho. Ninguém olha esse boss. Por isso que eu fico olhando toda hora. É muito rápido fazer. Aqui, 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 aqui. Como o boss. Nossa. Tá nego usando pra atacar, velho. O que que eu peguei? Tem coisa. Você anda perdendo você. Não sente coisa? rester um pão. Segura isso. Vjos. Pergunta ser adoração de diniliyor. Sábio. Pode ser, Panda, pode ser. Por isso que é um pão. Qulijk. E aí E aí Ai ai Nessa situação como é que eu curo Que tá curando, fica aqui Fica bot, Genji Vai top Não, fica, fica, fica Ei, fica Fica aqui, fica, fica bot Só Genji top E volta quando pegar, isso Ah, vamos pegar Esse aqui Então sai Ok Tem que recolher toda hora, né Eu acho meio chato, cara É meio chato, isso é sincero Puta, tomei Puta, tomei Diz que vocês não tão tirando isso aqui Cara, dá pra curar, velho Dá pra, eu tô, dá pra curar isso aí Não é, se você não matar o Malfurion Ele, 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 ele Ele dá um Ele dá um, dá um dano gradável Né Aqui 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 Vem Agora no final do jogo começa a ficar difícil, né Porque o DL é porcentagem E os bichos tem mais de HP E os bichos tem mais de HP Tira Que lobo é esse, tio? Ah, tomou Puta Véio Nossa, peguei Heel 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 Uh Heel Heel Caralho Você viu quando pegou 3, nego, que absurdo Heel Nossa Véio Peguei 3, nego, foi tipo Era, era, era um, era um, era um, era um ultimate do, 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 rekaia? Você viu aquilo? A gente é embora Agora eu tenho Véio Mano Meu Você viu aquele finalzinho ali? Vocês viram? Eu peguei 3, nego, subiu o outro Não, peraí, 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 peraí Vou ter que ver de novo Só um minuto, só um minuto, só um minuto, só um minuto, só um minuto Vou ter que ver de novo, isso aqui Só um minuto, só um minuto Onde é que tá o meu nego... Aqui Música